Não chegou a ter nem briga. A mulher foi detida por cravar uma faca nas costas do marido. O homem tem 62 anos. A esposa dele, 54. Ou seja, quando eles começaram a namorar, ela ainda era menor de idade, bem novinha. Provavelmente ali, o primeiro namoro dela. Esse namoro seguiu, os dois foram viver juntos. Disso aí, do relacionamento, Eles tiveram um filho, o filho hoje está com 35 anos de idade. Aí o filho mora fora, fora aqui do Brasil. E veio passar as comemorações de fim de ano com a família, aqui em Goiânia. O casal mora aqui no Parque Maracanã, região noroeste da capital. Logo ali está a GO 070, Ali para baixo está a Vila Mutirão, aqui toda a região noroeste. Aí, era almoço ali, quinta-feira. Todo mundo almoçando, já se planejando ali, né? Para as festas de fim de ano e tudo mais. Só que o casal não estava tão bem. Eles estavam ali, digamos que, em crise no relacionamento, na relação dos dois. Pelo que consta, o marido não procurava a mulher já tinha um tempo. Estava demonstrando ali certo desinteresse. Quando chegou na quinta-feira, na hora do almoço, eles foram todos almoçar. E aí, ela, ele chegou, tirou ali a calça, tal, colocou uma bermuda mais tranquila e tal, tirou a camiseta e foi almoçar. Ela foi lá no quarto, mexer ali nas coisas da calça dele, né? Fica no bolso ali, que a gente carrega coisa no bolso e coisa e tal, tudo e tal, né? Quando ela pega a calça, tinha ali uma cartelinha de comprimidos. Quando ela bate o olho nos comprimidos, vê que são daqueles dessa cor aqui, ó, azulzinhos, azulinhos. E aí, ela olhou lá no nome e ela notou que se tratava do azulzinho, do tal do levanta véi, levanta o falecido, que compra na farmácia. Era estimulante sexual. E, para piorar a situação, não estava a cartela cheia, completa. Faltavam ali alguns comprimidos, ou seja, alguém consumiu aqueles comprimidos. E isso gerou a fúria da mulher. Aí, eles foram almoçar. Todo mundo ali fez a refeição. Ela esperou que o filho de 35 anos terminasse o almoço e saísse. E aí, ela pegou a faca que ela tinha cortado o bife, a faquinha de serra. E, quando o marido estava lá, contado em cima do prato de arroz, trabalhando, ela chegou sorrateiramente e aplicou, aplicou a faca de serra com todos aqueles dentizinhos nas costas do marido. E lá, a faca ficou. O filho ouviu o desespero do pai, o pedido de ajuda veio ocorrendo, já recolheu o homem de 62 anos e levou para a UPA, para a unidade de pronto atendimento, a unidade de saúde aqui do Curitiba, região noroeste. Lá, ele recebeu o atendimento e foi encaminhado para o UGOL, o Hospital de Urgências da região noroeste, aqui na GO 070. Para lá, passar por cirurgia para retirada ali da faca e também todos os outros procedimentos necessários. A polícia foi chamada, na verdade, lá na unidade de pronto atendimento, é uma unidade ali que o pessoal da GCM sempre fica por perto. A GCM, a Guarda Civil Metropolitana, foi acionada. Diante disso, a GCM acionou logo de cara a ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal. O pessoal da ROMU começou as diligências, vieram para a região aqui do Parque Maracanã. Aqui, pela região, eles começaram a entrevistar a população, perguntar, opa, vizinhos e tudo e tal, vocês sabem e tal. Receberam a informação de que a esposa de 54 anos teria ido para a casa de um irmão, de um irmão dela, ali um parente, no município de Brasabrantes. A ROMU foi acionada, tratando de uma situação de ocorrência de maior complexidade. Fomos até o local na UPA, descobrimos sim que se tratava da esposa autora, deslocamos até a residência onde tinha acontecido ali o crime e fomos informados que possivelmente ela estaria em Brasabrantes, na casa ali de familiares. deslocamos até lá, fizemos a prisão dela em flagrante e ela foi aí apresentada à autoridade policial. Sai aqui, pela GO070, passou Goianira, vira a direita, sai ali na pequena cidade de Brasabrantes. E antes disso, o pessoal da ROMU foi lá. E quando chegou, sim, ela estava lá e arrependida do que fez. foi presa em flagrante naquele local, não reagiu à prisão, colaborou com a equipe, falou que estava arrependida do fato e que agora era tarde, né? Por essa situação e de uma suposta traição, mas não tinha mais o que fazer.